Reza a lenda Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Reza a lenda que os livros eram a internet Que as cartas eram o nosso celular Reza a lenda que os homens já sofriam de pensar Em tirar uma garota pra dançar Reza a lenda que as pessoas se encontravam mais E cultivavam amor Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Todo dia é dia pra lembrar que temos tanto a fazer Seja a diferença Reza a lenda que os jovens viviam o momento Não pensavam só em o fotografar Reza a lenda que a música no disco de vinil Tinha o som muito melhor de se escutar Reza a lenda que o sorriso era muito mais sincero E amigos sabiam perdoar Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Reza a lenda que balada era discoteca e a música era boa pra dançar Reza a lenda que beber refrigerante no domingo já fazia todo mundo se alegrar Reza a lenda que casais se deitavam na grama Esperando o sol se pôr Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Todo dia é dia pra lembrar que temos tanto a fazer Seja a diferença Seja a diferença Tudo pode estar com você Eu sei Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Reza a lenda que as fotos eram em preto e branco Mesmo o mundo sendo bem mais colorido Reza a lenda que existia consideração Quando se via alguém de coração partido Reza a lenda que as coisas nunca foram fáceis Mas o mundo era melhor Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor